Se quiser deixar fluir, deixa o som marcar Música é pra ouvir, sentimento bom, deixa rolar Sei que dá, nada azul, nem macio Vamos cantar, paz e justiça, liberdade, amor por aqui Vai, deixa o som marcar Música é pra ouvir, sentimento bom, deixa rolar Sei que dá, nada azul, mesmo assim Vamos cantar, paz e justiça, liberdade, amor por aqui Tança, conforme a música ou não Liberdade é mais que força de expressão É um ritmo que você mesmo impõe Não se deixa levar, também faz parte, é ter opções Vai, conforme seu destino, volte a ser menino Sonhar com menos guerra e mais amor Mas vai além, cresce e desenvolva Pra que você não sofra, desiludido por ser sonhador Segue assim, na força do criador Flui o som, toca a vida Não desacredita e firme só fé Isso é dom e cabe a cada um Exercita o que tem, pra não viver por viver Sem marcar a vida de ninguém Sociedade, ludica e falsa, causa estresse Cansa ver nossa esperança sendo pisada Ao invés de contemplada e favorecida Tocar nas crianças, desperta a ira no autor da vida Que fique claro o porquê de cada proposta Uma obra reta, denuncia quando é posta ao lado de uma torta Boa intenção, desmascarado e fim de papo Nem preciso usar palavras quando a questão em pauta E aos fatos, prossiga resgatando boas memórias Mantendo autoestima e o senso de direção pra vitória Glórias, sei que Deus tá aqui Pois ele habita no meio dos louvores Sinta essa brisa fluir Vai, deixa o som marcar Música é provis, sentimento bom, deixa rolar Sei que tá, nada azul, nem macio Vamos cantar, paz e justiça, liberdade, amor por aqui Vai, deixa o som marcar Música é provis, sentimento bom, deixa rolar Sei que tá, nada azul, nem macio Vamos cantar, paz e justiça, liberdade, amor por aqui Jogue para o ar, seu estresse Lâmpada pros pés, muito mais luz pra sua alma Caminhos são viés, nos forjam fiéis Filho que não fogem da luta diária Barraco de pó, estrada de chão Menino bom, no corre aplicado, embalado A som da função, furacão 2000, rap Brasil, funk da antiga As clássicas do rap, tem quem se identifica Ainda bateu, marcou, foi lindo Desde a primeira vez que escutei Eu vi que tinha tudo a ver comigo Caneta como racionais, tiro o chapéu Mas toda honra e glória eu dou Só pro autor, o Deus Israel Geração vem, outras vão Nada em vão, quando se observa A obra em toda sustenção Cada parte que soma, no montante tem seu valor Ninguém é mais que ninguém É tudo brasileiro, sofredor Terceiro mundo, enfrentamos de tudo Se não bastasse o caos, temos o governo Pra lá de corrupto Amor esfria, a guerra explode, salve Se quem puder e se não der, pede socorro E logo Deus tá aqui Porque não, onipresente, não Existe alguém contrito e quebrantado De coração, então, deixa o som marcar A música fluir pra envolver, conduzir e nos edificar Somos de corpo e alma, espírito Mentes em conflito Em busca de uma paz que não se vê Porque ultrapassa todo entendimento Uma paz que não se vende e nem se compra Quem sentiu não consegue esquecer Vai, deixa o som marcar Música é provis, sentimento bom Deixa rolar Sei que dá, nada azul, nem macio Vamos cantar, paz e justiça, liberdade Amor por aqui Vai, deixa o som marcar Música é provis, sentimento bom Deixa rolar Sei que dá, nada azul, nem macio Vamos cantar, paz e justiça, liberdade Amor por aqui Música é provis, sentimento bom Música é provis... Música é provis, sentimentos bom